O sol é que ele é o dia, pela manhã quando raste. Ai de nós o que seria, se o sol um dia faltasse? Ai de nós o que seria, se o sol um dia faltasse? A lua da ilha dos filhos, a praia dos diantes, andou no mundo perdido, pelos teus olhos brillantes. Pelos teus olhos brillantes, pelo teu rosto grata, e amores não me puxam, deixou-me o zé que me abatam. Veio da ilha dos vidros, da praia dos diantes, andou no mundo perdido, pelos teus olhos brillantes. Pelos teus olhos brillantes, pelo teu rosto grata, e amores não me puxam, deixou-me o zé que me abatam. Pelos teus olhos brillantes, pelo teu rosto grata, ter amores não me puxam, deixou-me o zé que me abatam. Pelos teus olhos brillantes, pelo teu rosto grata, ter amores não me puxam, deixou-me o zé que me abatam. Legenda Adriana Zanotto